O segundo painel de hoje Acomodem-se nas suas cadeiras Peguem os seus salgadinhos Ainda temos a água disponível Cortesia da empresa de saneamento de Campinas Vamos falar de quadrinhos contemporâneos agora A minha esquerda Está o ruído Um dia eu conto pra vocês como é que eu conheci o Ruiz A minha direita está o Lilo Parra Depois nós temos o Rodrigo Bravo A Lili Ferreira E o Antônio Petroforte Deu certo? Deu Lembrei o nome de todo mundo? Lembrei, que bom Vamos falar de quadrinhos contemporâneos aqui E eu não sei por que eu começo Mas eu sinto que eu devo começar pelo Antônio Ele disse não, então é por ele mesmo Não, não, ele está arrumando material ainda Então, enquanto ele está arrumando material Eu queria que você, Lilo Sim, alguém tem que começar Eu já estou começando, óbvio Você vai ser o segundo a começar E você vai se interando Lilo é o seguinte O quadrinho brasileiro Essa revolução que teve depois de 2011 com catarses e companhia E você fazendo, cometendo os melhores quadrinhos de 2015 Não é verdade Como é que você vê o quadrinho atualmente feito no Brasil Que é tão heterogêneo? Eu acho que a gente está num momento único No que se refere à criatividade O quadrinho, pô Falar sobre o quadrinho nacional, né? Ah, eu vou falar sobre o quadrinho Vou vaticinar aqui o que é o quadrinho nacional Não rola Mas nesse momento a gente está com um processo criativo rolando entre os autores E está muito bacana Está muito bacana Você está começando a dar caras ao quadrinho nacional Você está começando a criar nichos Criar gêneros Não criar gêneros, porque eles já existiam Mas você começa a produzir quadrinhos de qualidade Para competir de pau a pau com qualquer produção do mundo Dentro de determinados gêneros que não eram o nosso hábito A gente produz boas histórias de terror Boas histórias de amor Boas histórias de realismo fantástico Então eu acho que o processo, que o momento criativo do Brasil é o único É um momento muito bom As pessoas estão pipocando E todo mundo está com o cinco, né? No dia do quadrinho nacional, o Érico Assis, ele comprou uma matéria Do que as pessoas estavam fazendo Cara, você tem vertigem em mim da coisa Você tem vertigem, porque é muita coisa Muita coisa É tanto link que o Érico, o quê? Mais de 150 quadrinistas, né? Foi um, tipo, inacreditável, né? E a única pessoa que disse que não ia estar fazendo nada Ela fez questão de não linkar Depois ela se revelou no Facebook, né? É, então, por aí você tem uma ideia De como a produção está boa, né? A produção está boa Se vai publicar, se não vai publicar Se vai ser internet, se vai ser editora, se vai ser independente Aí são outras questões a serem avaliadas Mas o momento criativo é único Assim, é uma coisa que Eu acho que nunca se viu Nessa quantidade e nessa diversidade Mas a gente está Eu, você, a gente está mais acostumado a ver O quadrinho de convenção O quadrinho de feira Como a gente está vendo aqui Os nomes que participam De uma cena mais Vamos dizer assim Convencional, né? Mas existem outras feiras Que fazem outras Em que você vê outro tipo de material Como, por exemplo, a Feira Plana em São Paulo Você vê os eventos da Ogre Press E para isso Eu acho que o Rodrigo Bravo Pode dar uma pincelada De como é Esse outro lado da produção Do quadrinho de feira Eu também O Vicente e a Lili A gente escreve para o site Para Raios Para raioscomics.com.br Até estava aqui no slide E a gente escreve semanalmente Sobre quadrinhos e outras artes E um dos temas Sobre o qual eu tratei Na nossa última leva de textos Foi o grotesco Dos quadrinhos E também outras artes Eu sou muito fã do grotesco Enquanto tema Gosto bastante das artes Que tematizam isso E já desde moleque Assistia Tem muitas de Raios Timp Cat-Dog Nessa época Niquelô de novela Ia por essa vertente E ao passo que eu uso Do Cartoon Network Era o pastorzinho E até o próprio frango Do Cartoon Network Então Sempre foi um tema Muito interessante Com o qual eu gostei De lidar Porque eu sempre me perguntei Por que as pessoas Gostavam tanto Do grotesco Poxa Você tá tematizando Às vezes Cor Você tá pintando Personagens horrorosos Coisas bem nojeitas E A gente gosta disso A gente vai a banda E compra E acha legal Comentar Olha Olha como isso aqui É escroto Por que? Fui investigar isso Eu encontrei Esses dias Um quadrinho genial Que é o Chuva de merda Do Luiz Berger Não sei se vocês já Já conheciam Essa obra por aqui Ela tá Sendo vendida lá na Ugra Pois qual eu tô fazendo É Lá na Ugra O pessoal agora Tem até a camiseta Do Rato Robson Que é o personagem Que o Luiz Berger Criou E A gente já olha Assim Pra calma Do Chuva de merda E a gente já fica Tanto quanto assustado Pensando Qual que é O O que isso aqui Vai falar Você tem um gigante Um monstro enorme Fazendo contorno As pessoas De uma cidade E você vê todo o muro Correndo É O meu michel Deu Exatamente E A gente pode ver Aqui Uma menção Aquele tema De Kaiju Os monstros gigantes No cinema japonês Mas o quadrinho Ele interna Por um outro lado São várias histórias É uma coleção Bem interessante De várias histórias Mas a que mais Me chamou atenção Foi a última Que é uma história Toda Que é a única história Do quadrinho Que é colorida E O nome O título da história É Encontramos O bebê de Santana O nome do O nome da história Então Bom De cara A gente já Os personagens Da história São esses Estão aqui No slide O do meio É o Rato Robson Que tem até Camiseta deles Lá em São Paulo Se vocês quiserem Comprar uma camiseta Do Rato Robson Tá lá O pessoal Tá vendendo Esse outro Mendigo Eu não me lembro O nome dele Agora E esse gato Que tá aqui No canto Ele tá morto O personagem É a Lombriga Vocês estão vendo A Lombriga Falando Opa É o manda chuva Morto Que tá aqui E a Lombriga A gente já pode Perceber Aqui Uma coisa Bem interessante É uma cena Absolutamente Grotesca São personagens Com um beco Enchendo a cara Fumando crack Vocês podem ver O Rato O Rato Robson Que está O cachimbenho Dele Mas logo de saída A gente já começa A perceber Como o Berger Manda muito bem No traço dele E como ele usa Pra gerar efeitos De luz e sombra Ele usa a própria cor Ele não faz assombreado Ele faz uma A gente vai ver Nos quadrinhos Mais pra frente Como ele trabalha Oposições de cores Pra poder gerar Esse efeito De sombreado Em seguida A gente pode ver Que essa lombriga Na verdade É Jesus E ela diz Isso pro pessoal Acorda meu irmão Tu acha que fumar crack É legal? Crack já era E ele leva Os personagens Da história Pra um evento Da alta sociedade Brasileira Que emula bastante O bebê de Rosemary Então vocês lembram Do enredo do filme Aquele Grupo de De satanistas Que estão tentando Fazer O bebê Que estão tentando Criar o bebê De Rosemary Foi de Cristo E essa lombriga Portanto Ela leva Os personagens Até Na casa Dessas pessoas Dessa High Society Brasileira E quando eles chegam E quando eles chegam lá Aqui não tá dando Pra ver direito No slide Mas essa é a cena final Ela briga Ela dá pro pessoal Um cachorro quente Estragado E eles comem o cachorro quente E eles acabam vomitando Em cima do bebê E ele move Eles salvam o mundo Da chegada do anticristo Então é muito engraçada a história Assim eu acho Eu achei um dos quadrinhos mais legais Que eu li No ano passado Uma outra coisa Que chama bastante atenção Agora saindo Da narrativa Do Berger Mais uma vez Essa coisa Da oposição de cores Pra gerar luz e sombra Mas também Como ele utiliza A espacialidade Da própria página E como ele usa Os recursos Da bidimensionalidade Do quadrinho Pra gerar efeitos Assim Piadas Visuais Que são muito interessantes Uma das que eu acho Mais legais É a maneira como ele usa A briga Pra fazer uma escadinha Pra os personagens Conseguirem chegar Até o banheiro Então Sigam meus bons A entrada é logo ali E ele aproveita Esse recurso De bidimensionalidade Pra poder Criar um quadrinho Muito interessante Uma 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 forma diferente De você construir Uma narrativa Então Lendo Esse texto Essa H&P Extremamente grotesca E também O Boró Que foi o outro Quadrinho Que saiu recentemente Também da autoria Do Pedro Gérard Eu comecei a chegar À conclusão Que Quando nós Quando nós Gostamos do grotesco Quando nós Vemos algo Nós nos Deixamos levar Artisticamente Pelo grotesco É porque Ele apresenta Uma maestria técnica Então o grotesco Ele é extremamente Bem executado Como a gente pode ver O traço dele É extremamente detalhista Ele não deixa Desejar Em perspectiva Não deixa desejar Ele brinca até mesmo Com a perspectiva E com as estruturas Com jogos de cores E isso é realmente A gente começa a perceber Uma certa recorrência Desses elementos Das outras HQs Que lidam com Esse imaginário O grotesco E eu não posso deixar De lembrar Que na literatura brasileira Nós temos Um escritor Que faz algo Bem parecido Com o que o Berger Faz no quadrinho Que é o Glauco Matoso O Glauco Matoso Ele Ele faz quadrinhos Também Mas que é Conhecido Bem mais Pela literatura dele O Glauco Matoso Pra quem não sabe Ele é Recordista Mundial De sonetos Ele é o autor Ele é um poeta do mundo Que fez mais sonetos Do que todos os outros Que já produziram Poesia Nesse gênero E são 5.555 sonetos São muitos sonetos Só que o mais interessante É que ele não erra Nenhum verso Todos eles são Heróicos De dez sílabas Poéticas Assim como Os de Camões Mas todos eles Tratam de temas Como Condolatria Masoquismo A escatologia Então Ele tem um sobre Espremer espinha Só que mais uma vez Assim como O H Que é do Berger Ele não deixa Um deslize técnico É um discurso Sobre espinha É um discurso Sobre o sketch No entanto Ele é extremamente Bem executado Então Acho que A grande beleza Da arte É essa Nós podemos Nos encantar Mesmo com algo Extremamente grotesco Com um monte De Os Os Cracudos Aqui no documentário E no bebê Se você põe essa premissa Assim de uma maneira Jogada no No ar Ela passa Meu Deus O que é isso? Mas quando a gente Vê o trabalho Executado A gente chega A conclusão Que Trata-se de Uma execução técnica Muito boa Assim como Nas poesias Do Glauco Matoso Então Basicamente Era isso que eu tinha Para dizer Sobre a arte Aqui no BG Então Vou passar a bola Então para a de mim É Só Mencionando Essa parte Da As feiras Profissionais Feiras também Sobre HQs experimentais Principalmente em São Paulo Trouxeram também Uma Uma gama De artistas Estavam ali Também em volta Tentando Um espaço Ano passado A gente Verificou Por exemplo A feira desgráfica Feita pelo Filho da Pelo Rafael Coutinho E a gente encontrou Pessoas de Várias localidades Do Brasil Pessoas do sul Do sudeste É Eu acredito também Que essas feiras Feitas Por quadrinistas Também Conseguiram Trazer o leitor Que é super importante E além disso Uma coisa que está Chamando muita atenção É a visão Mais aprofundada Dos quadrinhos Na academia Há uns 20 anos Eu acredito Atrás Dificilmente você via Grupos de estudos Sobre HQs Hoje tem Tem na Unifesp Tem na USP Tem na UFRG Da Rio Grande do Sul Então Tem na UFRJ Também Então Além Desses eventos Maiores Como a Comic Con Uma coisa que está dando certo Até demais Eu acredito que seja Essas pequenas Essas pequenas feiras Que traz gente nova Traz gente que está Ali entre o Catarse E a publicação de zines Que não tem um espaço maior Que tenha Por exemplo Na Comer Então São coisas que Vocês estão lutando E eu acredito Que estejam ganhando Apesar da crise econômica Que está atingindo Todo mundo Então eu acredito Que os sites Também Fizeram Uma Uma grande Grande esforço Também Para a área de quadrinhos Porque é importante Essa informação rápida Do que está sendo lançado Do que está lançado Também Então Eu acredito Que os quadrinhos Hoje Eles pegaram uma época Bastante Bastante Forte Então É uma coisa É uma coisa Que vai Realmente Vai aumentar Só queria complementar Por exemplo Você citou A desgráfica Tanto ela Como Algumas outras feiras Na Independência de São Paulo Elas também são importantes Para a gente Para a gente Poder perceber O diferencial Técnico e gráfico Que não se encontra Normalmente Nas publicações Mainstream E Nessas publicações A gente pode Experimentar de tudo Por exemplo Esse renascimento Da risografia Que eu acho maravilhoso É uma das coisas É uma das coisas Que se não fossem Essas feiras Não estaria acontecendo De jeito nenhum As lojas de quadrinho Independente Também Tem representado Um papel muito importante Nisso Antes mesmo De ter a loja Da Ubra Esses quadrinhos Dificilmente Eles eram encontrados Na Geek Da Libraria Cultura Ou na Na própria Martins Fontes Que tem um acervo Legal de quadrinhos Mas agora o pessoal O Uberger A editora dele Está com esse espaço Super legal Ali na Augusta E Isso Douglas e a Daniela Eles têm um espaço Super legal É o que o Uberger Fica através deles E é um outro lugar Onde o quadrinho Independente Pode viver Isso é muito importante Para hoje E até houve Com a criação Dessas novas Essas novas lojas Como o Uberafress Que tem até Um setor Só do Marcate Os móveis Foram feitos por ele Teve também Uma mudança de postura Com relação Às grandes livrarias Antigamente Na livraria cultura Você não via Diego Sanches Você não via Só via Um setor Ali Uma prateleira Pequenininha De quadrinhos Com super heróis Hoje você vê Uma loja gigante Como a Geek Cheia de De quadrinhos Mas que tem um espaço Ali privilegiado Também Para esses Esses quadrinistas Diego Sanches Tem lá A parte da frente Né Onde os fundos Os pedestres Passam O óleo Né Então teve também Uma modificação Da postura Que foi também Importante Com relação À Umbria Por exemplo À gibteria Enfim E falando de pesquisa acadêmica Também É importante Interessante Ano passado Não foi Foi ano passado Teve a jornada temática Lá na Unifesp E eu estudo lá na Unifesp E a minha instituição científica Pretende trabalhar com O quadrinho underground Do Marcate Então a gente Teve a apresentação E teve um número recorde De inscrições E de apresentações De teses Na apresentação dele E o Ropê Ela foi editada Pela Milo Que também foi Uma das editoras mais Eu acredito que seja Uma das mais importantes Da De publicação De quadranistas Né Novos Também E ela foi Editada no ano de 2015 Eu vou ser breve Pra não ser muito Muito puxado Porque ela tem Várias partes técnicas Né Mas Superficialmente No Azul de Frente do Céu Ele fala sobre O assassinato Do jornalista Colombiano Hector Abad Gomes Ele foi um nome Muito importante No final da década De 80 Início de 90 Porque ele presidiu Além de ser jornalista Ele presidiu A Comissão de Direitos Humanos Numa época Muito difícil Da Colômbia Uma época De ditadura Né É igual o Brasil Tá sendo agora Né E o Chico Ele trabalha Com uma linha Bem profunda Né Principalmente nessa HQ Além dele trabalhar Com a A parte social Que eu vejo É Direto Nos quadrinhos dele Ele fala sobre Liberdade sexual Feminina Como por exemplo No livro Talvez Seja Mentira Eu acho que Talvez Seja Mentira Porque ele trabalha A parte de liberdade Feminina Nesse Ele trabalha Com a linguagem Com a linguagem A linguística Né E também com a história A história da fotografia Na parte linguística Ele vai trabalhar A diáfora Do início Ao fim Com o termo Clique A diáfora É uma figura De uma palavra Que ele vai ser usado De diversas formas É Inconsistentemente Né Aqui no Oito de frente do céu Ele trabalha O clique Com dois segmentos Distintos Um da arma de fogo E o outro Clique da fotografia Por exemplo Aqui eu separei Né Esse o clique Da arma de fogo É logo no começo E depois O clique Da máquina fotográfica Ele vai Desenvolvendo Durante o O enredo Ele trabalha Assim Nessas duas vertentes Ele vai trabalhar Com contrariedades A arma de fogo Lógico Que vai desenvolver A parte Da ditadura Principalmente Que vai trazer Opressão O fascismo O assassinato Encomendado A arma de fogo E a censura E do outro lado A liberdade A democracia Os direitos humanos E a liberdade De imprensa Além disso Ele vai trabalhar Com o diálogo Com o fotojornalismo O Chico E o Henrique Atchê Bresson Eles trabalham Com preto e branco Com essa tonalidade E na Como foi visto Anteriormente Essa máquina fotográfica Ela é utilizada Encomendada Pelo Cátia Bresson Principalmente Foi uma marca registrada E por exemplo Boni Boni E o Acosta Ele diz que O registro do movimento Só se tornou possível Foi a invenção Das câmeras Hermanox e Leica De objetivas mais luminosas E fáceis de manusear Porque ele vai pegar Justamente Esse timing Porque como É uma máquina pequena De fácil acesso E a pessoa O fotógrafo pode Pode deixar Sentar à vista Então ficou muito mais fácil Do que aquela Pose de horas e horas Para pegar Um movimento Como no final Da década De No século XIX E a gente verifica No azul diferente do seu Essa ligação direta Esse diálogo direto Do Cátia Bresson Desculpa Do Chico com o Cátia Bresson É uma foto de 1969 Com ação de diferença Do Cátia Bresson De 2015 Com algumas diferenças Mas a gente vê Essa intertextualidade Esse diálogo Dos dois Além disso Tanto um quanto o outro Utilizam o movimento A parte da ação Do movimento E principalmente O timing A imagem De movimento A gente percebe Que tanto na direita Como na esquerda A gente consegue Visualizar Mentalmente Que há um movimento Que a criança Vai continuar A subir as escadas Que ele continuará A correr E Depois tem a quebra Da sequência narrativa Tem na obra Do Chico Porque Há essa quebra Porque até então O quadrinho Ele é mudo Ele é só É feito de imagens Como feito Como ocorre No fotojornalismo A foto Ela é utilizada Pelo visual Então ele coloca assim Para quebrar Ele coloca No balão No balão fala Como o doutor Quero cadáver Ele quebra Tanto a narrativa Como quebra também A imagem Do quadrinho Do fotojornalismo Porque a gente não sabe Se aquela imagem É realmente O que aconteceu Ou se É uma invenção Do artista Tanto que Ocorrem Textos Teses Sobre isso Sobre a Sobre o nascimento Do fotojornalismo O que ocorre E o que não ocorre Qual é a visão Que se tira Para certos estudiosos A fotografia jornalística Se faz completa Quando é incisiva Bem dominada Por linguagem escrita Acerca do fato Mostrado Então a partir do momento Que o Chico Introduz Uma fala Ele também coloca Ali O fotojornalismo Que é a imagem Vinda com o texto E vou ter o flagrante Do tiro fatal Que é utilizado No mão do Chico Ele contextualiza A violência colombiana Tanto que depois Até um tema Meio controverso Que eu fiquei sabendo Na jornada temática O Chico utilizou Essa imagem Que também Volta Também para a realidade Brasileira Daquele fotógrafo Que perdeu Parece que perdeu A vista E é isso É a importância Do quadrinho Indo para o Para o setor acadêmico Também é importante A gente Eu ultimamente Conversei com meninas Que fazem teses Principalmente sobre As mulheres Nos quadrinhos E são temas Profundos E que a gente Tem que ler Para ter O mínimo de respeito Também O que as meninas Estão fazendo Nos quadrinhos Do quadrinho underground No quadrinho experimental Que a gente acabou Encontrando bastante Lá na desgráfica São temas Que elas Estudam para isso E que são importantes Principalmente Eu conversei com a Jéssica Bernardes Se não me engano Uma professora Do Ela é professora De artes visuais Se não me engano Da Faculdade Federal Do Rio Grande do Sul Que também trabalha Com quadrinhos E desenha Então são Pessoas que estão aí Que precisam ser ouvidas Também Eu vou contar brevemente O percurso da gente Compas histórias e quadrinhos Para Enfim, né Para Algumas Só um pouco sobre isso Ó Eu tenho 52 Eu vou fazer 53 Quem é que da minha idade Deve lembrar De um programa antigo Da TV Tupi Vocês lembram Da TV Tupi Que era da Sessão Patota Quem lembra disso? Sessão Patota Na época Eu sou mais velho Que o Luiz Não é da Slai Tinha Giovana Sessão Patota Passava Esses desenhos da Marvel Que era o Capitão Américo O Homem de Ferro E os desenhos desanimados Eu achava aquilo o máximo E eu lembro que tinha Nas lojas americanas Os bonecos Eu fui lá Os bonecos caros Custavam dois reais Reais Real é agora O cruzeiro A onça E eu lembro que a primeira coisa Eu fui alfabetizado Com 5, 6 anos A primeira coisa que eu escolhi Foi uma escola Era o Homem de Ferro Que era da Ebal Que era da Brasil-América E já naquela época Isso é 60 e 70 Mais ou menos Era formato americano E era o que saia Ela saia aqui Quarteto fantástico De Noura e do Ouro E o Homem-Aranha E as histórias E todas assim Correram para e passo Como saia lá nos Estados Unidos Alguns meses de atrás E aí E aí Descia também Eles editavam Super-Homem e tal Tinha a fase Da Mulher Maravilha Quando era Ferro dos Poderes Que era Diana Príncipe Vocês lembram disso E logo depois A Rio Gráfica Editura Lançou a Grímpita Vocês estavam falando De terror E Grímpita Era uma Super-ribista Vinha autores nacionais Autores O Richard Horv Iniciava na Grímpita Eu era moleque E aquilo Nem fazia ideia Do valor dos casos E eu fui organizado Com quadrinhos Li quadrinhos Tal de como Foi para A Eval Que acabou Os quadrinhos Foram formatinho Para Bloque Aí voltou para trás Mas foi o Homem-Aranha Desde o começo Foi o meu processo Aí depois abriu Eu assumi o Guarache Para na panela E a coisa Mas eu acompanho bem Isso Eu acompanho super-herói Tem que ver isso direto Mas O quadrinho brasileiro É uma coisa Que eu me aproximei Nele também Mas eu já era mais velho Não devia achar Adolescente Mas porque Não transitava O que eu lia de um moleque De quadrinho nacional Era a Mônica Ceborinho Que tudo não mudou Tinha uma revista Que chamava As Armas Não sei se vocês lembram Essa ali que via a história Do Satanés Eu nem sabia que aquilo Era quadrinho Trás Crás Crás Isso mesmo Eu nem lembro Depois que eu fui me tocar Que isso era quadrinho nacional Eu achava aquilo super-legal Eu lia E nem caía a ficha O que era brasileiro O que eu lembro E com o tempo Eu comecei a ver o quadrinho nacional E saía alguma coisa Numa revista Chamada Interquadrinhos Eu lembro que o Jaime Cortes Fez algumas caras E foi a primeira vez Que eu vi o quadrinho Com o Ligero E aquilo me surpreendeu Que é uma história chamada Entradas e bandeiras E aí que eu comecei A ver o quadrinho brasileiro Assim com o olho Bastante É Diferente E nessa época Eu era adolescente Também andava Na Avenida Palmista E tal E ainda tinha Nós todos os Matarazos Lá E Eu vi o Marcate O Marcate vendia O Ludo O Lúcio Então você pode Comecei a ter contato Com o Marcate E o Ligero Muito a distância De você pegar o quadrinho E o livro foi crescendo E quando eu fiquei mais adulto Comecei a trabalhar Com linguística Semiótica Eu falei em letras Eu adorei bastante Para os quadrinhos Então eu fiz livro Semiótica e visual Eu folguei histórias Com o Marcate Do Ligero Fiz até um livro Com o Ligero Depois Então Essa questão da academia Foi boa Eu conheci esses autores E eles foram Bastante gentis Porque liberavam O quadrinho Para publicar Não importava Que publicava O quadrinho Entendo no livro E ficaram mexendo o saco Com o direito cultural Eles foram autores Muito bacanas E aí eu conheci Um monte de gente Por intermédio deles Porque Aí você começa A comprar muito Quadrinho nacional Agora é difícil Um quadrinho nacional Você ia ter Porque Na banca Você não acha Quase você não acha Teve o animal Que o Fábio Zimbus Aquele pessoal Tinha quadrinho nacional Mas tinha muito Quadrinho importado ali Isso era Quadrinho europeu Então não vinha O quadrinho americano Lá eles editavam O Fábio Quer ver que eles editavam Lá o Franco Saldelli E editaram o Liberatório Primeiro Evangelógico E saíram lá pela primeira vez Isso é um puta texto Que é chocante Aquele androide Com uma menina de 13 anos É um texto que eu não sabia Para hoje Eles tomavam um pico de heroína Para mim não era Era uma outra história O movimento do banque Na Itália Tinha as histórias De São Domazouquim De Moldagens De Saldelli Que era uma novidade também E eu me quedo A Jumbrado Que é uma história Um desenho fantástico Com aquarela E aquilo abriu Minha cabeça Assim que o quadrinho É o quadrinho O meu colchão Bem mais legal Que o quadrinho americano E o autor 1G Na sua circo Ele é Tipo daquele pessoal Aí eu comecei O Robert Bung Eu nem sabia Que esses caras existiam Então eles foram guerrilheiros Eles apresentaram Um quadrinho de qualidade Aqui no Brasil Que eu acho que fortifica tudo hoje E hoje nas feiras Eu fico muito contente Porque embora a gente Deu uma criança no Brasil Parece que o pessoal O quadrinho Tem ido bastante atrás Tem feito o fanzine Tem feito os quadrinhos E eu acho que Uma das coisas Que facilitou isso É o mesmo que facilitou O pessoal da literatura E de publicar Porque o pessoal de quadrinho Talvez não acompanhe Tanto a literatura Mas no mesmo movimento Que tem de quadrinho Tem de poesia também Então você vai inferir de poesia Você encontra um monte Tem as editoras especializadas A Pacoá, por exemplo A Corrego Os livros especializados Você encontra Mas você tem que ir no lugar Você tem que ir lá Na Zulina do Moral Não vai buscar a base Você acha poesia brasileira Você tem que ir na Uber Porque é só na Uber que tem Esses quadrinhos Que a gente encontra aqui Nem na Como chama Na Comics Você acha com facilidade Na Comics É bem na Spring Para você comprar quadrinhos Mas você tem que ir lá em cima E lá no fundo É o que você acha O marcado e tal Quando ele se lançou Eu encontrei o Randelli O Vargas Estava tudo lá Mas só no lançamento Depois vai lá Pro Calabouso O que fica lá É o quadrinho É o Homem de Ferro É o Batman Que é o Mineiro Que vende E o que eu achei Muito legal hoje No Brasil É o quadrinho experimental Porque a gente poderia ter Ele por um quadrinho Bastante conservador O Brasil é conservador Quando você vai ver A música brasileira Ela é mega conservadora O que toca por aí É um lixo Um lixo sertanejo horroroso A boa música Não está no rádio O quadrinho Praticamente não está Na banca Está nessas lojas E o mais em logo É o quadrinho experimental Brasileiro Que eu acho que está Indo a milhão Eu acho que eles estão Fazendo coisas fantásticas Então eu preparei Alguns aqui Só para a gente Fazer o pouco De experimentar Ou você bem rapidinho Eu coloquei uma famosa Do Tintin Que todo mundo conhece Esse daí É o Tintin no Tibete Eu gosto dessa história Porque a minha irmã Ela lia Tintin Desde criança Ele é o antes de mim Ela falou Que o sonho dela Era casar com o Tintin E ela acabou casando Com o Capitão Haddock Então O que aconteceu É Que conhecia ele sabe Então O mais louco Que seja o DJ Ele tem um traço bem louco Que é uma linha clara E etc A história dele é linear Isso não é um defeito Os quadrinhos de Frazetta Do Sem que vir Sem que vinte não Aquilo já é bem mais maluco Mas quem vê O próprio Starling É bem linear Assim O Jack Kidd Eles tem um ar Isso não é um defeito Uma outra qualidade A história é cronológica Você mantém as mesmas personagens Por exemplo Não vai aparecer o Cascão Nem o Cebolinha Tudo bem que o Ergino Vai botar esses caras aí Mas vai aparecer aí Por exemplo O Tarzan Coisa que acontece No quadrinho mais maluco Eu li pro quadrinho do Prepax Que era sobre Algum homem tiveram um pouco E a menina assim Ela ia no dentista Começou a mostrar Com o Berenice Quer dizer É um quadrinho sofisticado Com as relações que ele faz Ele vai quebrando O roteiro Aqui nem tanto Ele mantém Então comecei Havia a questão Do que é verbal e visual Nos quadrinhos Como é que a coisa se forma Esse é o pai dos quadrinhos É o Topfer Lá na Suíça Isso é final de século Não tinha texto Só como não tinha balão Era embaixo O que eles colocavam É quase como Uma legenda de livro E o quadrinho americano Que esse é o Outcouch O quadrinho americano É o Yellow Kid O texto Tá na blusa Do Yellow Kid Aqui no caso É uma coisa bem É bem intelectual Esse quadrinho Pode ver que é Baseado no Werther Aqui ele tá citando o Geert E aqui não Ele tá citando o menino de rua Um imigrante Ele é um chinês É o menino amarelo E no caso aqui É pra vender quadrinho Pra analfabeto Isso é de propósito Eles começaram a fazer No ano domingo Pra o analfabeto Comprar o quadrinho No final Da semana E ter a dificuldade de ler Então eles vendiam Quadrinho pra analfabeto E assim É hora que puta texto Ou o quadrinho Pra analfabeto E a pantomima continua É engraçado que o cinema Mundo Quase que acabou E o estilo Que o cinema faz E hoje em dia Tem uma tradição De quadrinho a terra Não pro Brasil Gustavo Duarte E etc Que tem Isso é do Pindu Que se deu em 1932 A história Do Don't try to feed John Lennie Mas é o Carl Anderson Que faz do Pindu O Pindu Que é mundo até hoje É uma pantomima Agora chegamos A cena do Casio Brasileiro Contemporâneo Isso é da coleção Cachalote Produzida pelo Rafael Coutinho Olha como ele já Quebra toda a estrutura Você já não consegue Seguir aquela linearidade Que você encontra Aqui no Pinduca Conforme você vai Nendo A sua tensão É bem maior O cara abre Tem uma garrafa De repente ele é caibê Quando ele acorda No forão De repente aquele forão Você vê que ele está Nando Esse já é O Daniel Também da mesma coleção Chama Desvio Cada hora aparece uma coisa É mudo Mas não é só mudo Ele quebra a narrativa Ele já vai formar Outras meninas E esse é do Gabriel Mas chama assim Figuras totalmente malucas Um de cada universo Então comecei a ver O que que era O que que era O que que era O que que era O que era experimental Então são personagens Pouco convencionais Isso daí é do Diego Bernardo Última Plexo Holístico Olha só quantas coisas Diferentes Tem um Vótimo O Bissombe Um ET mijando ali E um cara Meio bebudo lá São três universos Bem diferentes Esse era Luigê Isso daí é mais antigo É da época da Silva Mas eu quero ser Uma loucocotiva Isso é mais antigo ainda Era uma loucocotiva Que era quadril da fauna Igual os que a gente faz hoje Eles já faziam daquela época O GDZ É uma capa do clara Corpudio Tubarões e voadores Do Rio Barnabé Ele praticamente O que tem de boa O Rio Barnabé É outro jeito Isso eu quero ser Uma loucocotiva É uma mistura De personagens Você tem um cara Assim do povo Os árabes E você tentando Desmontar uma ponte E aparece ET Aparece um monte de ponte Aqui já é em Marte Chama é Harry Marquiano Oeste São os marcianos Tentando militar Por canais Canais de esgoto Então ele zoa Por Silvio Santos É uma história Bem mais antiga Mas os nossos personagens São todos mamucos E aqui é o claro O Rick Griffin Dos art fômicos Que é maruquice total É bem experimental A presença de estilos Diferentes de desenhar Isso cria uma experiência No quadrinho Olha aqui O G É o que matou Papai Noel Ele coloca um monte De personagens Que é o pescado Mas volta Com uma cara de bola Que descoa Da história Aqui o Tubarões Voadores Que é uma loucura De grafismo Olha quantos estilos Diferentes de quadrinho Ele coloca Só numa Metade da página E aqui o Wilson E que evite Torradeiras Assassinas Aí já o piloto Tem xerox Fotografia Ele pira totalmente Na Como ele constrói o quadrinho E agora O que a minha vez De outras linguagens Que é onde eu acho Que a coleção Com xerótico Que o Rafael Foi bem longe Olha esse quadrinho E chama Do LTG Se você pegar É inteiro Com cubos Se você reportasse Você montaria Pequenos cubos E aí A sua leitura Ficaria totalmente Embarilhada Tem um Pequenos Esse é do caralho É do Eduardo Bell Eu chamo Um bisou Você reporta isso E montou um boneco Aqui agora Tão a própria contada Mas é daqueles bonecos Que você puxa a perna E o pinto cai E tem um boneco Também Na contracapa Então você Poupa o quadrinho Reporta o boneco O boneco Vai te acompanhando Eu fazia isso Quando era criança Ser um boneco Você compra as pernas Você faz Com a cobradura Então quando você fala Puxa velha Puxa velha Desce um bicho Esse é genial A borba gata Do G É um manequim Fizeram uma proposta Isso foi em São Paulo Já faz uns sete anos Foi uma exposição Pegaram vários manequins E cada um fez uma coisa Lá com manequins E o G fez um desenho Fiz uma história em quadrinhos Que chama borba gata Essas suas fotos Seram na playboy É uma playboy rara Que tem isso da Ifop E em cima da estátua E essa história é muito louca Você vai percorrendo o corpo dela Você vai ir junto com a estuarinha Isso é claro Isso é claro Isso é o Bands E o Stock Que você compra uma caixa Você vai abrindo os quadrinhos Você lê de trás pra frente É uma É do bem mais pirata E aí a coisa vai enlouquecer O caçador de corpo Eu diria que isso é uma ópera Do Arrigo Barnabé Você vai na ópera Você ganha Em vez de ganhar Uma água Como é que chama O Libreto da Ópera Eles te dão um quadrinho Então esse quadrinho é meio raro Porque ele saiu só no Libreto Você tem que ir na ópera E cada hora ele vê E aí chega uma hora Que você faz Um brinde, né? De repente acende as luzes O arrigo que sai Da coxinha Vai lá e fala Ele lê o quadrinho Eu nunca lê o quadrinho Eu nunca vi isso numa ópera Eu só vi isso numa ópera brasileira Hoje eu não cujo Nunca cheguei a ver Nesse tipo de experiência Isso eu acho que é uma notícia total Que é bem da criatividade brasileira A gente fica se valorizando Por umas coisas assim Muito regionalistas Às vezes Mas na nossa mente Foi por história O quadrinho, você vê? O quadrinho experimental O brasileiro manda muito bem A gente manda muito bem Pois experimentar o concretismo É uma conquista brasileira Não tem em nenhum lugar Não tem na Alemanha E o concretismo americano É uma bosta perto do nosso E fora isso Nossa arquitetura E é um personagem que eu tenho Que é o Dennis Kramer O Dennis Kramer eu acho que ele foi mais longe de tudo isso Porque o Laerte fez a questão Ele se transvestiu Mas o Dennis Kramer virou essa personagem que ele criou Que é a Mara Ele fez o transexual E eu acho que o personagem hoje Ele vive como ela Ele anda como ela por aí Ele mora na Inglaterra Eles são os invisíveis Ele tem uma tradição aí Um quadrinho inglês Ele virou essa mocinha Então eu acho assim Que o experimentalismo pode chegar a essa loucura E você virar personagem E até sexo Vai virar personagem Então é isso aí E eu estou muito contente Porque eu estou aqui com o Luiz Vargas Que é um puta desenhista Lá no Parahaios Comics A gente fez uma Apoiei o Parahaios Por favor, Rodrigo Então, para falar essas coisas A gente está Nesse site da internet Que é o Parahaios Comics E a gente mostra O L Quadrinhos Que eu fiz com a N Lidaco Fiz com o Teu Era uma desenhista no Sul Ela fez um desenho Então a gente tem postado Toda segunda-feira Sai uma página da escola E a hora que ela acabar Começa uma outra Que eu fiz com o Jó Que é o Metálos Que a gente passou Para o L Quadrinhos Também para exibir E segunda, quarta-feira A gente fala de quadrinho nacional Agora a gente está de férias Mas tem postagem minha Sobre o Costela Sobre o André Kitagawa Sobre o Alexandre O Guazelli Amar Guazelli Sobre o Luciano E a Lili fez Sobre o Vargas Sobre o Marcate E você falou bastante Do Bergé Lá da Chupa de Merda E a gente está preparando O texto Para a continuação Tem agora O que está fazendo Lá do Grupo da Corte A Lili está fazendo Mais alguns Eu fiz alguns Sobre o Drão Um monte de gente A gente pegou O Bergé O Ramírez Então a gente tem De esse trabalho Mesmo de uma militância De divulgar O quadrinho nacional Então de Vidas Peiras Por aí Porque a gente precisa Ter uma crítica também A gente precisa ter Uma crítica Para colocar isso Então eu fico bem feliz De mesmo que modestamente Vai se espalha Nesses quadrinhos Então legal Queria agradecer A Suzy o convite E a oportunidade De a gente falar Do Pará O último mesmo Aguardem Até o final do ano A gente está Com um selo de quadrinhos Agora que chama O selo Pio E a gente vai lançar O Pio Erótico Que são A rede de São Júlio Muito antiga Do Marcate E do Raul Matuso Essas aventuras Do colorado Antigo de Pés Então a gente vai Redançar Que está Desportadíssimo E alguns quadrinhos Do G Que saíram Preto e branco Na época Do Balão Ele não sirve Porque ele não tinha grana Ele não tinha como fazer O quadrinho colorido Ele está colorido Então a gente vai tentar Arrubar Versículo Dançar Esses plaquetes Do Luigi Então essa é a nossa intenção Então normalmente está o Vargas Também A gente está com a senhora Com o Pio Erótico E quem mais? Os irmãos Matuque Que estão trabalhando Com a gente também Olha isso aí gente É tipo Depois dessa carga Imensa de informação Sobrou para você Agora que eles falaram Que você Continua fazendo Quadrinho erótico Nem me sinto Envergonhado Porque eu te conheci Desse jeito Também Porque eu conheci O Ruiz Quando o Ruiz Fazia Planet Sex Quadrinhos Eu era designer Da revista E o Ruiz Colaborava Você fazia O Coito Interruptos Ruiz Você que passou Por tanta fase Dos quadrinhos Emocionais Como que você está Vendo Esse cenário Contemporâneo Já que Você tem história Eu sou tão velho Quanto você Nossa Bom Já que vocês Falaram tanta coisa Trouxeram tanta informação Eu acho Que eu Eu sou um ser humano Acompanhando fragmentos E Olhando o quadrinho Hoje Eu já estou Compreendendo quatro anos Que eu retornei A alguns dos quadrinhos Porque eu me afastei Porque um dos quadrinhos Há Dezesseis anos Ele era mais Esfundente E eu acho Que essa Essa aventura toda Essa transformação Nos meios de produção Permitiram muitos Quadrinistas Se aventurarem Assim Havia possibilidades Produtivas Eu acho que a gente Chegou nesse ponto Aqui Que tem uma Uma produção Absurda E diversa Em todas As possibilidades Do mainstream Até o experimental Você tem todas Essas Graduações Eu Vivendo esse momento Agora Dos quadrinhos Voltei com as tiras Estou fazendo Um quadrinho Mais extenso Mais fôlego Mais páginas Todas as histórias Que se fecha Não são tiras De humor E Eu agora Estou Um certo Espectador Assim De uma posição Específica Olhando todo o conteúdo Eu vejo Que nesse curto Período De retorno Os eventos Ganharam muita dimensão A XP Teve 215 Autores No primeiro No último ano 462 Então Isso é assustador Pelo volume Até no momento de crise Você tem uma produção Muito grande De quadrinhos Na semana passada No finalzinho do ano Eu fiz um mural Um mural em quadrinhos Lá no Rio de Janeiro E é curioso Como na verdade As possibilidades Não se limitam Apenas a fazer A tira ou o quadrinho Você pode ir para outros suportes Eu comecei a desenvolver Um quadrinho no mural Uma obra Então tinha uma série De trabalhadores em volta Pessoas de elétrica Albenaria Tudo mais E eles ficaram curiosos Porque eles estão me vendo Desenhar ao vivo Numa parede Só para esse cara Só para esse cara Desenhando e pintando E Me afastei do desenho Para ver que não estava Ficando um consulto Porque era um mural De seis metros Então eu tinha que dar Uma distância Para ver a porcaria Que eu estava fazendo E o cara ficou do meu lado E a gente se O que é isso? É uma história em quadrinhos E sobre o que? Curioso Essa história já estava Bem finalizada Eu perguntei para ele Mas É uma história em quadrinhos Você não leia quadrinhos? E ele respondeu para mim Ah cara Eu não fiz faculdade Eu disse Ah tá bom Então eu vou decifrar Para o professor A sequência é essa Tem uma lógica E acontece isso Ah é essa a história? Tá bom Agora só eu sei o que é Porque todo o resto do pessoal 30 lenquinhos estavam lá dentro Sabiam o que era aquela história E eles se sentiram exonjados Porque ele era o cara Que tinha decifrado É uma história Que não devia ser Para ser decifrada Ela era elementar para caramba E era uma história simples Não era nada muito elaborado Não tinha nem texto E naquele momento Eu tomei consciência do seguinte A gente vive num país extremamente miserável Ele está passando por uma ruptura De paradigma Em que cada dia mais a cultura vai ser controlada Ela vai ser cerceada Ela vai ser direcionada Para não favorecer A diversidade de linguagem A diversidade de níveis de interpretação Você vai ter só um caminho Ou sim ou não É aquela coisa da popularidade Ou sou esquerdo ou sou direito Você não tem meio termo para mais nada Você não tem as nuances E aquilo me chocou Porque a gente faz o mercado de quadrinhos Crescer absurdamente No nível de publicação Mas os autores são os mesmos Por exemplo, hoje Eu estava do lado da Aline A Aline, não Eu comprei teu livro ano passado E hoje ela está aqui Produzindo quadrinhos É um mercado que está começando Assim É o leitor se tornar o próprio autor Mas a gente não consegue expansão Na população brasileira Porque nós temos 200 milhões de habitantes E uma população analfabeta Então o que eu jogo hoje para a gente Eu acho que o mercado de quadrinhos Tanto o pessoal que gera crítica O pessoal que trabalha com Ou na academia Ou trabalha com as editoras Os autores Sejam eles de quadrinhos de tira Ou de quadrinhos Mais extensos Fase drama Ou outros gêneros Ou terror Ou erótica Que seja Precisa pensar numa coisa A gente precisa encontrar um caminho Para esse quadrinho hoje Que ele é extremamente profícuo Que ele encontre o leitor Que o leitor compreenda O que está sendo oferecido Porque se o cara Não conseguir encontrar Não conseguir entender Uma narrativa Assim Fásica Elementar De 10 quadros Que precisava preencher Essas lacunas Entre um quadro e outro Se ele não conseguiu A gente não vai conseguir Chegar a nenhum lugar Com os quadrinhos A gente pode estar aqui A pouco tempo Os elementos quadrinhos Descansarem A grande massa De autores que estão surgindo Que vão para os grandes eventos Eles vão encontrar Leitores Eles vão encontrar Mais críticas Eles vão encontrar Uma diversidade De leitores Que possam Assimilar Linguagens Das mais diversas Porque algumas São mais simples Alimentares Outras são mais complexas Exigem um pouquinho Mais de alimento E esse desafio Do trabalho intelectual É necessário Então A minha fala Vai ser bem curtinha Eu ponho Essa questão Para nós hoje Mundo do quadrinho Que é Equacionar isso Pensar como A gente encontrar canais Para criar Esse público leitor E não se Acomodar Porque um exemplo Que eu falei Para uma filha Como eu fico mais velho Esses dias É que Estudar é chato É chato pra cacete Ninguém fala assim Amo estudar Fiquei estudando Um negócio penteiro Cansa Cansa pra cacete Toda atividade cerebro Alcança Você gasta energia Mas A satisfação Está no Na descoberta estética No conhecimento Que você vai ter em mãos Ali Esse é o tesão É o tesão estético E a gente tem que Encontrar caminhos Para oferecer Essa descoberta Ali na frente Para os caras Como eu fiz ali Para o sujeito Decifrando o quadrinho Para ele Espero Que ele não faça Que as pessoas Não façam Como ele fez Opa Só eu sei O que está escrito ali Entendeu Eu acho que a gente Eu acho que a gente tem que Encontrar o leitor E que todos os leitores Entendam todas as histórias Ou que se não entenderem E que se sintam motivados Para entender o que está escrito ali E desenhar Eu acho bem interessante Eu acho bem interessante Esse ponto que você colocou Porque para quem trabalha Com literatura O problema É o mesmo E em vez de a gente ter uma academia Que favorecesse Esse ponto que você também colocou De capacitar esse público Para poder lidar com todo esse Enfluxo artístico Que é oferecido para eles Em vez disso Eles se encastelam Produzem teses E mais teses Sobre nada Com uma linguagem Cada vez mais complexa Eles não conseguem absorver O público Que paga imposto Que está lá na universidade Que poderia ter um retorno Da universidade Então eu acho que nesse sentido Os acadêmicos Eles precisam acordar um pouco Eles precisam capacitar Construir um discurso Mais simples Um discurso introdutório Para poder capacitar o pessoal A compreender o quadrinho A poder ler os outros tipos De poesia que estão aparecendo Poder entrar em contato Com toda essa arte Que está sendo produzida Infelizmente A grande parte Da falta de penetração Que o artista brasileiro Encontra hoje É por conta Do mau preparo Que as pessoas têm Em estética Em arte E agora recentemente Querem tirar O ensino de arte O pouco que tem Querem tirar Do ensino médio Então é muito complicado A gente falar Em termos artísticos Dentro de um cenário Que a cada dia Que passa Vem cortando mais ainda É difícil Então eu acho que Tem que fazer um apelo Aos acadêmicos Que busquem Espaços alternativos Que busquem Construir uma linguagem Mais acessível Para poder introduzir O pessoal na discussão Para poder fazer Com que a coisa gire Para que a coisa Funcione melhor Porque do jeito que está É bem complicado Os artistas precisavam De um espaço Muito maior Mas o mainstream Domina de uma certa forma Essa letargia E se nós tivéssemos Uma forma De se comunicar Com esse público Eu acho que O nosso trabalho Poderia ser mais reconhecido E as formas diferentes De arte Poderiam ser Também aceitas Dentro Do nosso contexto Não E até mesmo A barreira Feita pelos Governos Eles introduzem Quadrinhos Na educação infantil Porque eu trabalho Com crianças E Por exemplo Onde eu trabalho Que é em Buche das Cruzes Que é onde O Maurício Souza nasceu Ele Doou Quadrinhos Da Toma da Mônica Cascão E eles ficam parados lá Sem uso Porque Os professores Os diretores Têm medo Que as crianças rasguem Como é que você Verá Quadrinhos Sem tocar Apesar de ser Uma obra visual Você tem que Virar a página Tem que tocar Tem que abrir Então também tem Essa barreira Também Da Não me toque Dos governos Assim Então Além da Dessa Dessa fala Fechada Nas academias Em tudo Quanto é lugar Também tem Educação infantil Principalmente Numa parte Que a criança Quer explorar O mundo Quer explorar As coisas novas Então a gente Então a gente Então a gente está Numa sociedade Bem arcaica Para ser sincera Em relação A educação Os quadrinhos Como o Antônio Falou A educação dele Também foi feita Por quadrinhos Então a gente tem Que perceber Também Quando uma criança Chega em casa Fala Mãe Quero comprar um quadrinho Normalmente a pessoa Fala assim Não Não vai ter V E tudo mais Então Tentar Mular essa barreira Também Conversar com os professores Para ver o que Que eles estão fazendo Se eles têm Esse acesso fácil Aos quadrinhos Contemporâneos O quadrinho Do infantis Então eles também Devem conversar Com quem dá educação Eu Eu queria falar Posso Eu acho que a gente Não pode estar sem Genuidade não Não dá para esperar Nada de academia A função da academia É fazer academia A função da academia É falar difícil É fazer textos É fazer textos Ininteligíveis Não Eu acho que A gente Esperar que a academia Abra um Um flan Para a gente Introduzir quadrinhos Não Eu acho que a gente Tem que ir mais longe Que isso O Paulo Ramos abriu Mas o Paulo Ramos É um A gente está falando De centenas de universidades Eu acho Eu acho Sinceramente Eu acho sinceramente Que a gente tem que Enquanto artista Fazer arte Enquanto artista Fazer arte E não adianta esperar Que eles quebrem essa barreira Essa barreira Não será quebrada Por eles Essa barreira Tem que ser quebrada Pela gente Essa carreira Tem que ser quebrada Pela gente A gente Tem que encontrar Novas formas Encontrar Novo público Encontrar Novos mecanismos Encontrar maneiras De atingir esse público Onde se prepara No ensino Há décadas O ensino está sucateado O ensino está uma porcaria E é normal A academia Não há como esperar Que eles atinjam o público O ensino está uma porcaria 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 A história da universidade Que está afastada É uma coisa Muito da direita De, por exemplo Colocar a universidade Fora Ela não era assim Aqui no Brasil Então eu acho que Existe muito isso Por exemplo De você pegar E criar um preposeiro Tipo Não Os acadêmicos Estão lá Não, estou aqui Fazendo quadrinho Fazendo roteiro Não sou público Isso cria Um sectarismo Desnecessário Porque os artistas E os acadêmicos E os acadêmicos Que são artistas E os artistas Que são acadêmicos Na verdade A gente pensa Os acadêmicos Estão fazendo academia Exatamente isso Que nós não queremos Continuar a fazer Esse discurso É extremamente importante Para quem é especializado Na área No entanto O ensino universitário Brasileiro Ele é baseado Em pesquisa O próprio ensino E na extensão Esse tripé Ele anda Tanto quanto manco Não há extensão Os acadêmicos Exatamente isso O problema Que você Demonstra É exatamente Por que ele ocorre Que ele é um problema O acadêmico Precisa sair de lá De dentro Ele precisa Enfrentar o público Ele precisa conversar Com as pessoas Ele precisa ter um duplo discurso Um discurso Para o especialista E um discurso Para o público geral E ele tem que estar Junto com o artista O artista tem que estar Sozinho Pelo contrário Esse é o grande problema Das oposições Elas são sectaristas Eu lembro daquele Daquele famoso Filme do Vocês se lembram Do Monty Python Na vida de Brian Quando eles encontram Eles estão ali Num coliseu E eles falam Não, eu quero encontrar A associação Dos judeus oprimidos Não, não Mas aqueles são Frente de liberação Da judéia Não, aquele Então esse sectarismo Ele divide a gente Ele destrói a gente Ele impede Que o discurso Seja construído Por ambos os lados Que os meus professores Todos só lidaram Com autores que já morreram Eu já ouvi uma declaração Assim dentro Da própria academia Não, eu só leio Aquilo que já morreu Há 50 anos Não é assim O poeta tem que ser Trazido lá pra dentro O acadêmico também Tem que ter Que o espaço do artista A gente tem que se juntar Conhecimento produzido Sobre a arte E a própria arte Tem que andar de montadas Não aprofundar mais ainda Uma cisão Que na minha opinião Foi essa cisão Que fez chegar É o cenário Que ele está hoje Esse cenário Que existe hoje Ele existe Porque há essa cisão Então chega essa cisão Vamos nos unir Vamos fazer trabalho juntos Deixa eu aproveitar Essa tensão Que eu considero boa Que leva Finalmente ao debate Mas O Ruiz colocou Essa questão Do analfabetismo funcional Do brasileiro Do brasileiro Que tem a ver Com as condições De ensino De base Do Brasil E que são Contraponto sim A questão Acadêmica Porque ao mesmo tempo Que a gente está Finalmente Tendo linhas de pesquisa Para entender A produção brasileira De quadrinhos Existe A gente está Em uma encruzilhada Em que Com o sumiço Cada vez maior Dos quadrinhos De base De banca De revista A gente acaba Não conseguindo fazer O processo de ligação Desse público Com quadrinhos E daí Qual o sentido Da união Da crítica Se a gente está Discutindo aqui O quadrinho contemporâneo E em determinado Sentido O futuro do quadrinho No Brasil Qual é Qual vocês acreditam Dentro desse cenário Que foi colocado Por todos vocês aqui Qual vocês acreditam Que pode ser uma solução Para que a gente Não enfrente Nem nessa questão Da divisão Da cisão Entre a realidade E a academia Que existe Atualmente existe A construção é para que não existe E também A solução Para que a gente tenha Uma renovação E formação de público Porque do jeito Que está indo A gente está Se prendendo Em mais uma das bolhas Que a gente Percebe Agora Agora a gente sabe Que as bolhas existem E a gente se percebe A essência delas E nós estamos Começando a ficar presos Em uma bolha Que envolve os quadrinhos Como a gente sai Dessa bolha E como a gente consegue Fazer com que Todos os elementos Aqui colocados Trabalhem A favor De um crescimento De mercado Para que exista Uma contemporaneidade Para o dos quadrinhos Luiz? Só um Entre nós Sempre tem uma discussão Eu digo assim Eu, Jumar O Landério Que a gente conversa bastante A gente fala muito sobre A questão do tamanho do público É Eu tenho uma visão muito particular Eu imagino o seguinte Se fosse se preocupar Com o público A gente não teria o Kafka Marcel Proust Também não existiria Na literatura universal Porque Kafka publicou um contínio Em algum lugar E pronto Morreu E ele escreveu por necessidade A produção do artista Acho que o artista Ele tem que entender Que o que ele faz Não é necessário Eu penso sempre Que a arte não é necessária Se você colocar um hambúrguer E colocar um quadro Aqui do Picasso Se você estiver com fome Você não vai comer um quadro Você vai comer um hambúrguer Apesar de um hambúrguer É uma bosta Pode ser do McDonald's Então você precisa de comida Para viver Mas você não precisa de arte Para viver Se você for Você encontra o animal Você precisa de água Você precisa dormir Mas não da arte O que faz a arte ser necessária? É que ela te No mundo da cultura Ela te tira Daquela zona Do animal Que você come Bebe Caga Minja E dorme Ela é necessária Por isso Ela te faz questionar A sua condição Então você Fazer arte Ela tem que ser Uma necessidade também Para responder A questões A questões Que te perturbam A te levar a caminhos Quando você entra Numa siluca de bico Que é Ah Eu tenho 50 leitores Ou eu tenho 500 leitores Ah Eu vendo 800 livros Não é nada Cara Você vendeu 800 livros Você imprimiu Uma obra Que vai se perpetuar Por um bom tempo Ela está em papel Ela vai ser jogada fora Então o autor Ele pode entrar Numa condição Que Quero viver No quadrinho Mas Eu preciso Pagar a minha conta Eu acho Eu acho que o primeiro desafio Para nós Quadrinistas É No mundo do quadrinho Hoje É tentar manter Essa produtividade Porque por mais Que você não viva Do quadrinho Você está produzindo Arte E se você tem Um leitor Ou você tem Um milhão de leitores Você não é essa questão Então A primeira questão Que vem É a sua questão Existencial E por que você Está fazendo aquilo Se o cara faz quadrinho Para comer a menininha Do bairro Da rua Porra Dá um tiro na cabeça Aquilo é isso Que vai acontecer Você vai andar de Mercedes Não vai ter iate Pô Você não vai Esquece Entendeu Então Eu acho que O primeiro desafio É o cara se conscientizar Que pode ser Que ele não viva daquilo Que isso tem que ser um motor Para ele continuar fazendo O que ele está fazendo Porque ele faz por ele Não pelo outro Obviamente A arte Ela tem que se comunicar Com o outro Mas o artista Ele tem já Na cabeça dele A capacidade de Estruturar um discurso Que vai falar com o outro Ele tem De alguma forma Ele tem um leitor Que conversa com ele Ele constrói O seu leitor ideal Com quem ele se dialoga E esse leitor ideal É ele mesmo De alguma forma Ele se projeta E ele produz uma obra Que fala com o outro E tem outros Outros Parecidos com ele Que vão entender A obra dele Agora se é um cara Dois Três Quatro Um milhão Não pode entrar nessa Então eu acho que O mercado de quadrinho Hoje Ele precisa colocar O primeiro desafio De não deixar esmorecer Quem está começando agora Não pensa Porra Mas eu não vendi Fui no evento Vendi um quadrinho Não vendi nenhum Você está fomentando Um dos quadrinhos Você está produzindo Esse é o primeiro momento E a questão É passar por essa turbulência Mantendo uma produção Porque público Acho que o quadrinho Hoje tem público Por mais que diga que não A gente tem um público Que é pequeno O ideal fosse maior Mas é o que nós temos hoje E a medida que nós Consolidarmos um público Esse público tende A ser influenciador Ele tende a longo prazo Gerar novos leitores É o amigo que levou Outro amigo E assim Esse amigo deve vir Um leitor de quadrinho Que vai chamar o outro Que vai para um evento Que se interessa Estava passando na frente E a gente viu Que nem o cachorro Que passou na frente Da igreja E a porta aberta E ele entrou Olha que legal O que tinha lá dentro Então tem Se existir a produção Vai surgir Mas acho que a gente Tem que ter noção De que o problema Hoje Do Brasil ainda É que existe uma elite Que interessa Deixar o povo analfabeto E se a gente Também não se O povo Se a gente Não manter Uma resistência a isso Eles vão criar Uma grande massa Que não vai chegar Até nós A gente precisa Fazer essa resistência Nesse sentido Respondendo A pergunta Que você colocou E também Complementando isso Que o Luiz falou Realmente Existe um interesse Para que se mantenha Um nível cada vez pior Mas é nesse sentido Que eu acredito Que a internet Seja o canhão Ao lado O canhão Que está do lado De toda essa geração De artistas Que está tentando Se colocar No Brasil contemporâneo Recentemente Aconteceu Do Do Kassab Declarar Que a internet Fixa Também seria Assim como Essa internet Maravilhosa Do nosso celular E o que aconteceu Foi que No dia Seguinte Todos os dados O CNPJ Das empresas Dele O telefone Dele O telefone Da mãe Dele Tudo foi jogado Na internet A pessoa começou A pedir pizza Na casa Da mãe Dele Bom Sobre a era Da informação Nos anos 70 Porque eles não contavam Com a magnitude Que a internet Teria No nosso cenário Então eu acho que Tanto pro quadrilista Pro artista Pro poeta Pro pintor Para qualquer que seja A modalidade de arte E também Para quem Comenta sobre Para o crítico Eu acho que A internet Ela pode E deve Ser usada Como uma arma Para conseguir Propagar Esse conhecimento Para conseguir Difundir Ela é Um megafone Para falar a verdade Então eu acho que Quanto mais a gente Tentar Penetrar esse meio Usar esse meio Alternativo De se comunicar Com as pessoas Eu acho que Essa inserção Ela tente a aumentar Por exemplo Eu conheci o seu trabalho Pela internet Conheci o trabalho De muitos outros Quadrilistas Também pela internet E o papel Do site Também Do Terra Zero Todos esses sites O Jovem Nerd Por exemplo Eles são Plataformas Muito importantes Para que a gente Possa colocar O nosso discurso Para que os artistas Possam se colocar Também E eu acho que Quanto mais a gente Investir nisso Eu acho que A coisa tende a aumentar As pessoas Tendem a ver As mídias sociais As plataformas Não só o site Mas também o Facebook O Twitter Eu acho que Todos nós Podemos nos coordenar A partir daí E conseguir Um grande público Através desses canais Não tentar mais As velhas mídias Mas se valer disso Para construir Construir a base Do nosso discurso E construir também Meios De aumentar A nossa inserção Eu sei lá Eu acho que não tem Uma resposta fixa Para o que você perguntou Eu acho que tem caminhos A questão de aumentar O público De se fazer Ser lido É uma questão Perene A gente tem que saber Que a gente sempre Tem que buscar isso Mas o que você falou É muito interessante E eu acho Que é mais urgente No mercado nacional O artista Tem Que saber O que está fazendo E aí não é uma questão técnica O artista Tem que se enxergar Como artista Eu acho Que Nesse momento Os quadrinhos nacionais Nesse Baita boom Criativo Que está tendo O artista Ainda não está Se enxergando Como artista Pô O que eu faço É arte É É o poeta Que não Eu não faço Não faço Ah eu faço Quadrinhos Espera aí Não tem Não tem que se desculpar Pela sua arte Eu acho Que o artista Tem que se julgar Artista E tem que saber O que está fazendo Tem que saber Por que está contando Aquela história A medida que nós Artistas Fizemos mais isso A medida que aparecer É Desculpa o paralelo Com o cinema Nem gosto Tanto assim Mas É A medida que O que O O Tarantino Sabe que ele é o Tarantino Entendeu A medida que O Vim Vendor Sabe que ele é o Vim Vendor A gente vai começar A mudar o mercado Então Uma coisa É Usar a internet Uma coisa É Fazer as editoras Publicarem mais trabalhos Autorais Uma coisa É você Buscar o público Isso tem que ser Isso tem que ser regra É perene Isso vai sempre Existir A gente tem que sempre Descobrir maneiras De aumentar o público E aí passa por todo Um processo de educação Mas eu acho que Nesse momento É mais importante Nós descobrimos A nossa voz Eu acho que é mais importante A gente descobrir Que tipo de arte A gente está querendo fazer E aí não é Ah Eu vou na onda Dos quadrinhos fofinhos Porque está vendendo Porra Se você vai na onda Dos quadrinhos fofinhos Daqui a pouco Você vai entrar também Na onda dos quadrinhos Escatológicos Ou na onda dos quadrinhos Cada hora vai ter uma onda E você não se torna E você não se torna o artista Você se torna a onda Então eu acho que a gente Tem que ter mais Pé no chão nesse sentido E falar assim Não Eu faço esse tipo de quadrinho E porra Eu sou marcate Entendeu? E há 40 anos Eu sou marcate E eu faço O quadrinho do marcate Porque eu sou marcate Então é mais marcates É mais laudos É mais gente Sabendo o que está fazendo Eu quero fazer Esse tipo de quadrinho E vou fazer Esse tipo de quadrinho E ter firmeza disso E aí sim Dentro disso Buscar seu público Mesmo sabendo Que não vai ganhar Um tostão com isso Buscar seu público Esse é meu público Esse cara que eu quero atingir Olha O meu quadrinho é esse E ir mostrando isso Então eu acho Que a gente passa Por um caminho aí Que também é ideológico É do tipo de quadrinho Os franceses sabem Os quadrinhos que eles fazem São todos Mas cada um deles Sabe que tipo de quadrinho Está fazendo Os belgas Os italianos Porra Os italianos sabem Que vão fazer faroeste E fazem isso muito bem Com o quadrinho de terror Da Inglaterra Eles estão na Itália Mas estão fazendo o Dirandog Que é na Inglaterra Mas eles sabem Que aquele é o quadrinho deles A gente precisa descobrir O nosso quadrinho E aí é a voz interna De cada artista Acho Eu também acho Eles são italianos Estão fazendo o Dirandog Marte Mister Estão fazendo Tex Estão felizes com isso A editora brasileira Ela é complicada Para editar o quadrinho brasileiro Às vezes vocês sentem isso Tem poucas E as que tem Elas se especializam nisso A Mimo A Zarbatana E você não pode contar com as outras A gente é um todo É A gente é um de todos Muito autorais Isso mesmo A gente é um de todos Eu estou sentindo o mundo Do Cláudio que hoje É isso A Ugra Não estão nem aí com a gente Mesmo as escrituras médicas Definidas Sabe Não estão exatamente Alinhadas O que eu acho É curioso É assim Muitas vezes o cara Ele pega Ele faz um quadrinho Para uma editora dessas Para ele tirar uma grana Para ele poder fazer a dele Depois Direto Que isso acontece A Ática Por exemplo A Ática Produce quadrinho Mas é tudo quadrinho Que tem que ser adaptado De algum romance E isso é uma coisa Meio desonesta Que é assim Em vez do moleque Ter que ler o livro Trinchado Paga o cara Para fazer a adaptação E quando a adaptação É feita O cara não tem a menor liberdade Eu sempre Que eu converso Com vários deles E o Rui G Por exemplo Ele queria fazer O Guarani Totalmente diferente Do que ele fez Ele queria mudar O cenário A Ática Não deixou Ele teve que fazer Ele falou Como é que é a cozinha Do Dom Antônio de Maris Lá no Guarani Ele teve que fazer Uma pesquisa nisso Outro que eu Que é Ficar entregando os trabalhos Mas por exemplo O Otero Ele foi totalmente Tirado A paisagem Do filme Eles meteram o filme Lá com Horácio Ficha E BAM Cyberlink Vai dar a cabeça Para as paisagens Então é um quadrinho Que sai meio Marreta Para você poder Modular Então é muito difícil Sair Quando você faz Um quadrinho autoral Você faz Por exemplo Uma adaptação Se ela te fugir Um pouco Igual aquelas que o Crepax Fez com o Médico e o Monstro Do Dracula Eles não mediam Tem que ser igualzinho Então fica muito difícil Eu não vejo Outro caminhão Ser alternativo mesmo Fazer os quadrinhos Como fez a Cachalote Como você está fazendo Pegar a Proac Fazer do Sesc E é um jeito Para a coisa circular Porque se for contar Com a Panini Com a companhia das letras Nós estamos fugindo Eles não vão fazer mesmo Vocês conseguem definir O que é o quadrinho Brasileiro contemporâneo Hoje? Acho que a gente pode definir Eu acho o quadrinho brasileiro fantástico O melhor de definir É um dos melhores do mundo A gente faz um quadrinho genial O problema é que a gente Não tem um veículo Para mostrar isso Como em todas as nossas Outras áreas Se você pega, por exemplo Um arcate De um Luiz G E a geração que eles deixam Esse pessoal, por exemplo O Pablo Carrança O pessoal do Belelé Eles estão tocando isso adiante Mas é Editores independentes Mas é um dos que eu mais gosto Muito acho que a gente está Com os melhores Eu? Não, não dá para definir Eu acho que se Se buscar uma definição É exatamente a busca O quadrinho nacional hoje Está buscando Tem muita coisa excelente saindo Tem muita porcaria saindo O que é normal O que é perfeitamente normal Se você está produzindo no mercado Vai sair coisas boas E coisas ruins Mas nós estamos Numa busca muito interessante Eu volto aquele bom criativo Nunca antes a gente produziu Tanta coisa boa Com tanta diversidade Então eu acho que a gente está buscando E está buscando bem Está indo nos caminhos certos Público Publicar Era assim há 30 anos Vai continuar sendo assim daqui a 30 Isso é Isso é É a gente que tem que quebrar Insisto É a gente que tem que quebrar Isso a gente tem que quebrar E tem que buscar outras formas Mas A gente está buscando bem A gente muito com literatura Eu dou aula disso Então a gente ouve Por exemplo Hoje a obra completa João Cabral de Melo Neto Os caras faziam um livro No quintal da casa deles Os livros do João Cabral Eram autorais Eles faziam o que sem E depois que ele fica famoso Não tem jeito O Brasil é assim mesmo É que o pessoal quer ler Olavo Bilac Eles querem ler o lixo Se ainda lêsse o Bilac Respondendo a essa pergunta Depois de ter tido a experiência De estar aqui na feira E adquirir o quadrinho De vários quadrinistas Que estão aqui hoje Eu chego à conclusão Que o quadrinho brasileiro Hoje ele é uma resistência E não é uma resistência explícita Assim, o quadrinho Que faz um comentário político Ou qualquer coisa do gênero Mas ele é uma resistência A essa homogeneização horrível Que vem seguindo na nossa cultura A cada dia com mais força Que já foi mencionado aqui por vocês Eu acho que ao ver Tantos estilos diferentes Ao ter oportunidade de Formatos diferentes Traços diferentes Com enredos completamente diferentes Com tendências diferentes Eu sinto e tenho uma opinião forte De que o quadrinho brasileiro Hoje ele resiste Contra essa homogeneização Ele é um quadrinho Que resiste contra O emburrecimento da linguagem O emburrecimento dos olhos Ele é um quadrinho Que quer jogar Todos os sentidos E a mente Daquele que lê Em lugares Em mares nunca desnavegados Acho que é isso Mas eu espero Como leitora Eu espero que o quadrinho Continue sendo Que seja democrático E tenha leitura Para todos Quem gosta de experimental Americano Sei lá Que tenha o seu espaço também Qualquer que seja A feira Uma bela aula Uma bela exposição E eu acho que A gente quebrar essas barreiras Entre academia E realidade Eu acho cada vez mais importante Bom que isso Bom que isso começou A gente deu mais uma Quebrou mais um pouquinho Desse muro Hoje É isso Pois é E aí gente Foi E foi isso por hoje Ano que vem Temos mais Muito obrigado 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 Obrigado